Ele vai dar uma palinha pra gente aqui. Primeiramente um forte abraço, eu queria que vocês pegassem esse golaço que o Arnau acabou de fazer! É do Moradinho! É do Moradinho! É do Moradinho! GOOOOOOOL! É dele! Pequeno no tamanho, mas gigante no talento. Um garoto meio com seu metro. Tem um metro, um metro e faz aquele belo do Moradinho! Que golaço! Ele é diferenciado, não é à toa que ele é o rei! É o rei deles e o rei delas, Carlinho é o nome dele! É, Carlinho, Carlinho é o Moradinho! Ele joga o Moradinho e vai dar aquela resenha! E vai fazendo o que ela possa com a galera! E vai pra galera! E joga ele! E vai! E vai! E vai! E vai! E toma! Paka! Fez em público, papai! Qual é, papai? O que vinha pra atrapalhar o jogo Tá sendo diversão da galera Só que tem como cuidar Ali não dá pé pra carlinho não Ele não dá pé pra carlinho Ali não dá pé pra carlinho